As câmaras de segurança da empresa provedora de internet no centro de Palmas registraram o momento em que os dois criminosos encapuzados entram na loja com armas em punho. Os assaltantes tiveram apoio de um Voyage Prata que, segundo a Polícia Militar, foi furtado momentos antes da ação, utilizando para a fuga após o crime. Um dos suspeitos portava um revólver como mostra as imagens. O comandante da Polícia Militar em Palmas, Tenente Bueno, disse que os autores já foram identificados. Dois indivíduos portando arma, um revólver e o outro uma faca, adentraram a empresa Palmas Net e deram voz de assalto. Levando uma quantia de aproximadamente R$ 400, pelo que me consta, e em seguida se evadiram do local, pegando rumo não informado pelas vítimas. Já temos algumas informações sobre a possível identificação dos suspeitos, bem como sobre a identificação do veículo que eles utilizaram para cometer o ilícito. Trata-se de um táxi, do qual eles renderam o proprietário antes de chegar na empresa Palmas Net, para utilizar, então, para praticar esse roubo. A ousadia dos criminosos agindo, sabendo que poderia ter câmaras de segurança e utilizando, inclusive, o táxi por coação do motorista. Exatamente. São indivíduos que nós já estamos mapeando, com grandes possibilidades de serem os mesmos autores de roubos anteriores ocorridos recentemente no município. E estão realmente aí, de cara limpa, praticando de maneira até ousada, digamos assim, esses roubos. Mas acredito que com o nosso bom serviço aí, junto com a Polícia Civil, muito em breve, teremos êxito aí na captura dos mesmos. Obrigado.